Fala galera, beleza? E aí, como é que você tá? Seguinte, você já pensou em montar um time com 99 de velocidade e 99 de finalização? Mano, vem comigo porque hoje eu vou te mostrar uma possibilidade que tá essa semana nas cartinhas de Icon Moments. Isso mesmo, Fernando Torres e Michael Owen. Cara, que dupla. Mano, velocidade e finalização é com eles mesmo. Então, vem comigo e vamos jogar com os dois no mesmo time. Bora lá. Mas antes, não esquece. Você, assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Mano, deixa aquele like monstro que é muito importante. Inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Ah, e meu Instagram tá aqui do lado, arroba carvalho play, quer dizer, aqui embaixo. Passa lá. Tamo junto? É isso, gestando o time. E cara, essa daqui é minha conta reserva. Isso, eu tenho duas contas. A principal, que você já conhece bastante. E essa daqui, que eu não mostro tanto. E cara, eu tenho essa dupla. Fernando Torres e Michael Owen. Cara, que dupla. Se você vir aqui em detalhes do jogador, Michael Owen, 21 anos, 1,73m, tá aqui, ó. Finalização, 99. Velocidade e aceleração, 99. Força do chute, mano. Cara, é artilheiro. Deixa eu mostrar aqui pra você. Artilheiro. Artilheiro. E é isso. Chute de primeira, cruzamento preciso, curva pra fora. Então aquela trivela vai pegar. Toque duplo, chapéu. E é isso. Esse é Michael Owen. E agora temos Fernando Torres. Mano, o Fernando Torres tem 1,86m, 24 anos. Vai ter o nível 30. Finalização de 99. Cabeceio de 90. Velocidade de 99. Contato físico, resistência. Mano, show de bola. Esse é o Fernando Torres. Fita de letra, cabeceio, domínio, finalização, acrobate, chute de primeira, curva pra fora. Os dois tem curva pra fora. Isso é muito importante porque, mano, chutar de trivela é necessário. Principalmente pra quem é destro e joga pela direita. Que no caso, vou colocar aqui o Fernando Torres na direita. Desse lado. Então, pra ele bater colocado, é melhor ele usar a trivela. É isso. Vamos pro online ver se a gente consegue vencer. Porque o time tá muito top, velho. E é isso. Vamos ver se a gente consegue jogar umas partidinhas no online e ganhar. Fazer muitos gols. Bora lá. Vamos aí pra nossa primeira partida no online. Dois tem travante com 99 de finalização, 99 de velocidade. É agora. Atualizando os dados, nosso primeiro adversário. O cara tem 1131 pontos. Beleza, o adversário legal. É isso. Cara, canterzinho veio cansado, mano. Cansado. Então, Chave Alonso. É isso. O time do nosso adversário tá aqui. E um time legal, velho. Michael Owen, Cristiano Ronaldo. Michael Owen dele é a versão Legend, mas top também. Então, bora pro game. Um vascaíno jogando contra outro vascaíno. Quem vai levar a melhor? É isso. Paul Scott, tomara que seja eu. Tomara que eu seja de goleada. Que os times correção com a atmosfera que no estado e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Pera lá. Michael Owen. Delete. Tá aqui. Pelo menos não tá travando a partida que tá rodando no mijinho por enquanto. É isso. Bora. Bruno Fernandes. Que isso, cara? Bruno Fernandes. Do céu. Ia errar. Tão dois. Quatro. Vardy. É isso. Bora ficar, Vardy. Que isso, mano? Pô. Tá vendendo assim. Hum. Ô, tá de brincadeira, filho? Meu amigo. Nossa. Meu amigo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Não. Pois, gol. Aqui, ó. Noé. A gente tá tocando na defesa por enquanto. Não saiu nenhuma vez pro ataque. Quer dizer, saiu. Mas não foi muito bem. Beleza? Ô, Bruno Fernandes. Ô, tu tá brincando, velho. Tá de brincadeira comigo. Tá entregando todas. O Mike com o Owen do cara. Tá jogando bem. É isso. Nossa. Se o Bruno Fernandes continuar assim, ele vai... Mano. Ele vai perder a vaga de titular dele no primeiro tempo ainda. Tô falando pra você. A gente já levou a bola na trave. O moleque tá querendo ganhar. A gente também. Só que tá mais difícil. Aqui, ó. Mike com o Owen. Beleza? Aqui, ó. Mike com o Owen. Ó, dá esse toque. Nossa, Fernando Torres. Vamos ficar o Colibali, cara. Vai. Colibali. Aqui, ó. Beleza? Vai lá. Fernando Torres. Vai. Nossa, Fernando Torres. Outra... Vendeu. Vendeu. Hum, Fernando Torres. Que isso, cara. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. A gente teve chances. Mas não conseguiu concluir. Não deu. Bruno Fernandes. Vendeu o Cristiano Ronaldo aqui, ó. De meia atacante. É isso. Vamos pra cima. Vai com o Owen. Aqui, ó. Pois, Cole. Beleza, hein. Aqui, ó. Ó, vai. Mano, o Cristiano Ronaldo eu confio mais, hein. Confio mais no Cristiano Ronaldo. E atacante. Toda hora tá esse Colibali aqui me atrapalhando. Colibali tá aparecendo no vídeo mais do que nossos atacantes. Aqui, ó. Pois, Cole. Beleza, Roberto Carlos. É isso, mano. Vai. Vai pra cima. Tô falando, mano. Esse Colibali é o... É o copiroto, velho. Não pode. Vai. Aqui, ó. Chegou. Agora o goleiro dele. Tá brincando. Ah, ele marcou minha opção. Aqui, ó. Fernando 2. Ah. Não, cara. Assim não dá, mano. Aqui, ó. De errar. Aqui, ó. Michael Owen. Bora. Aqui, ó. Vai. Cristiano Ronaldo. Pum. Michael Owen deu o passo. Agora funcionou. Até que sim, cara. Finkoff já acabou? Acabou foi nada. Finkoff. Tá aqui ainda. Roberto, o carro não conseguiu. Mano. Meu amigo. Esse cara fez tanta... Tanta coisa. E a bola não sobrou pra ele. Mas tem sorte. Aí. Beleza, mano. É uma nóis. Coloca aqui, ó. Bora. Aqui, ó. Eita. Ah, eu errei na finalização. Coloquei lá no meio. Vamos ver aqui, ó. Fernando 2. Vai. Aqui, ó. Nossa. Boa escola do céu. Que isso, cara. Puxou o freio de mão. Tu não tá falando sério, né? Tu puxou o freio de mão. Vai. Vou ver errar. Não adianta a bola, mas não adianta tanto, velho. Não adianta a bola, mas não adianta tanto. Aqui, ó. E errar. Nossa. É isso. Aqui, ó. Peram 2. É isso. É isso, garoto. Nossa. Eu pensei que ele ia puxar o goleiro. Não puxou. É isso. Acabou a partida. 1 a 0. Com participações aí do nosso ataque. Michael Owen deu assistência pro Cristiano Ronaldo. E a gente conseguiu ganhar a primeira partida. Vamos pra segunda. Segundo adversário. Atualizamos os dados. Nosso adversário tem 1.333 pontos. Vamos ver. Aqui, ó. A gente não tem zagueiro, então entra Varane. Mano, Fernando Toys e Michael Owen. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um no primeiro tempo e outro no segundo. Mano, não dá pra jogar com os dois no primeiro tempo. Na primeira partida, você viu que eles não renderam tanto. Então, é isso. Segundo tempo tem os dois. Mas, primeiro tempo, a gente vai assim. Beleza? O time do nosso adversário tá aqui. E joga com 4.333. Vamos ver? Van Basten e Michael Owen. E o primeiro... Nossa, esse cara não joga no lançamento, mano. Se jogar, eu tô ferrado. Aqui, ó. Cantezinho. O cara que joga demais. Bora. Beleza? Ah, Cante. Só faltou um pouquinho. Mano, esse cara não é... Cara, moleque. Anula uma partida 0 a 0. Atualizamos os dados. Nosso próximo adversário, o cara tem 1.224 pontos. É isso. Cara, vamos fazer o mesmo esquema. A gente tá assim, lateral, né? Beleza. Tá. Vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Varane ou Van Dijk? Eis a dúvida. Tá, vou de Van Dijk. É isso. O Fernando Torres veio pra game, né? Cara, vai deixar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Vamos ver o Fernando aqui. O time do nosso adversário tá aqui. E o time de Icon Moments. Mano, Icon Moments. Vamos nessa. O Icon Moments. Fernando Torres. A dupla. A... Nossa. Não tinha ninguém passando aqui, velho. Não tô acostumado a jogar com esse técnico. E, cara, tá difícil. É... Ter ideia de onde o técnico vai mandar o jogador passar, velho. A verdade é uma maravilha. Perfeito pra jogar um grande clássico. E o jogo já começou. Aqui, ó. Peram dois. Como é que tá acabando direitinho, velho? Tá acabando direitinho. E errar. Opa. Dois jogadores passaram ali, ó. Não fez nada. Aqui, ó. Opa. É isso. Vai. Abre lá. Abre lá em cima. Abre lá em cima. Oh, Mike. Com o Owen. Cara. A velocidade, mano. Eu tenho 90. E aí? Aqui, ó. De errar. Aqui, ó. Beleza. Aqui embaixo. Peram dois. Aqui, ó. Não dá, cara. Vamos! É isso. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vai com o Owen. Mano, não dá, velho. Como assim, cara? Esses moleques têm muito azar. Toda hora que eles tentam bater. Nossa. Não dá. Vi errar. Beleza, vi errar. Vamos. Bora. Ah, vi errar. Pô. Tá de brincadeira comigo, cara? Nossa. Direito total. Pra fora. Colocar lá no meio, ó. Aqui, ó. Mike. Vai. Aqui, ó. Beleza. Vai. Peram dois. Vai. Peram dois. Tu não erra, cara. Ô, mano. Tu não erra, mano. Tu não erra, cara. Ô, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Mike. Vai com o Owen. Vai lá, Mike. Vai com o Owen. Vamos, garoto. Vamos. Na raça. Na raça. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Mano. Tá difícil, velho. A gente tá tentando. Eu tô tentando. Mas não tô conseguindo. Os caras chutam pra fora. Erra gol demais. Colocou aqui, ó. Mike. Vai com o Owen. É isso. Vai. É isso, garoto. Na inteligência. Isso. Vamos. Boa. Até que fim, Fernando Torres. Boa, garoto. Fez a jogada top. Aqui, ó. Deve errar. Michael, o Owen. Aqui, ó. Michael. O Owen vai. No pezinho, cara. No pezinho. Velocidade 99. Não tá servindo muito, né? Deve errar. Cristiano Ronaldo. Opa. Beleza. É isso. Vai. Vamos. Ferran 2. Ferran 2. E Michael, o Owen. Não conseguiu. E Tom me lança. E Tom me lança. Mano, que nojo, velho. Que nojo. Dá bem que foi pra fora. É assim, ó. Cristiano Ronaldo. Aqui, ó. Beleza. Tom. Bora. É isso. Começa a dar lançamento. Michael, o Owen. Vamos. Beleza, garotinho. É isso. Vai, arrocha o lançamento. Arrocha o lançamento. Beleza. É isso. Não tem criatividade. Não sabe jogar. Tem que dar lançamento mesmo. Ferran Torres. Colocou. Não conseguiu chutar. Conseguiu. Tomar a bola. Não conseguiu. É isso. Vai acabar a partida. Quanto? 2 a 0. O gol de Michael Owen. E outro de Fernando Torres. Depois de lutar. Muita gente conseguiu vencer. E marcar dois gols. Um de cada. Top demais, mano. Show de bola. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. E cara, o que você achou? Eu vou dar a minha opinião. Jogando os dois juntos. É impossível. Sim. Mano. Quer dizer. Não é impossível. Mas é muito difícil. Cara, fazer tabela jogando nessa formação aqui. Nossa, é um horror. Mas jogando separado dá pra jogar bem. Jogar separado com eles dá pra jogar muito bem. Agora jogando os dois no mesmo time juntos. Cara, é impossível, velho. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Porque a tabela não funciona de jeito nenhum. E tirando o fato de que o Fernando Torres erra gol pra caramba. Finalização de 99 não tá com muita coisa, velho. Vou ficando por aqui. A gente conseguiu jogar bem dessa vez. Mas não sabe os próximos jogos, velho. Como você viu principalmente no último jogo. Mano. Ele erra muito gol, velho. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Nos próximos vídeos a gente se vê. Valeu. Fui.